o que vi a copo começando mais um reality show do botoboy daquele bodelão tá com a entreguinha agora logo ali o ação fazilho e outra entreguinha no condomínio icaraí rua dos pássaros então marcha na boneca né bebê o botoboy tá como online na entreguinhas a primeira entreguinha é para nutrimais o ação basilio só não lembro o número aí depois vai na entreguinha do icaraí do condomínio que a entreguinha das marmitas pizzaria vitória chama e vamos que vamos na cachorro daquele modelão hoje o trampinho tá até suave um aqui outro ali então aquela correria maluca hoje não ontem o bagulho foi doido é mano choveram nós entrega para caramba e sexta-feira do é estamos online na pizza à noite chama graças a deus tá tendo um trampinho para nós aí rapaziada tá ligado né então vamos que vamos daquele modelo destino final rua dos pássaros primeiro nós vai na são barriga aqui no são gabriel a lombadinha então trampando com a bolsa nova já é rapaziada essa bolsa que tá me salvando em cê é louco paguei trezentos e setenta conto na bolsa mas fala para você a bolsa é top demais e até divisória no bagulho melhor investimento que eu fiz até agora ficar outra bolsinha lá não cabia muita coisa eu tinha que ficar dando uma par de viagem para fazer todos os trancos isso que é foda agora com essa aqui não é uma viagem só em marcha cachorro tá ligado cada coisa pra caramba vamos que vamos aqui modelar o primeiro entregue são vazio deixa eu só olhar o endereço aqui que eu já não lembro direito são vazio e o número qualquer 108 marcha né aí depois leva lá condomínio cara eu fui lá fazer entrega hoje tomei uma canseria de uns 10 minutos cara hoje estava embaçado fazer entrega lá em cuidado louco que domingou nada muda as pá vai ter um rolezinho lá para porto feliz estamos vendo com a rapaziada e não sei se eu vou também a situação financeira não tá nada legal você tá aí a boca não é bom hein vamos que vão a olhei o número já esqueci cara acredita nisso é um motoboy amnésia da porra e aí já vai dar uma conferida aí de novo nossa vai cair para fora esse tambor aí mano ave maria só que não dá nem para passar o lazarinho cara olha olha você tá maluco vou passar logo antes que caia esse tambor eu atropelho ele caia também cuidado 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 tá ruim aqui é ruim demais de andar cê é louco o ação bazilho logo ali número 108 opa não é cachorro nem sei quem que é mas tá ligado e hoje o tempo tá gostosinho para trampar ontem tava chuva o dia inteiro cê é louco e aí a boca não é boa atrasa tudo os trampo são bazilho 108 corvo aqui agora tem que ver mais essa ainda acho que é uma antes da são pedro mais ou menos de esse cachorro não é mais para ver qual que são cleópa depois qual que é não lembra são bazilho já é aqui carai o topo buscando o vazio 108 só achar o número e a logo ali cartão Então mais uma entreguinha lá no Santa Marta Vamos mandar marcha nessa daqui logo Lá na Rua dos Pássaros Só entrega lá no bolo, lá pro Santa Marta ainda Marcha né cachorro Marcha na boneca, sentindo o condomínio em cara aí agora Daquele modelão que é para lá Meu celular tá meio atrapalhado, tá demorando pra cair as mensagens nele, mano O outro me manda mensagem e só vai cair aqui depois de uns 5 minutos Eita, olha os fios Esse cara nem sinaliza nada Marcha cachorro do mangue Fazer aquele gatão ali na frente pra evitar um semáforo, né E vamos que vamos daquele modelo, marcha nos trampos O motoboy tá online Online 9 que fala, né Chama bebê Fazer aquele gato um pouco mais pra frente ali, mano Vou sair ali na pista já, desço Pega o sentido do bairro Aí só pega um semáforo Se for aqui por dentro aqui, vou pegar dois semáforos Aí tem que ganhar tempo Então vamos meter o louco ali, né cachorro Tá ligado aquele gato de lei, né Aquele gatão De lei Só me pôr tá barra aqui Se deu pra... Nossa, sei pior que tá Se deu pra ser que... Eita porra, quase caí, maluco Parece que tava mó barrão, mano Olha, tá mó barra aqui ainda Escorreguei ali, cê é louco A boca não é boa, hein Mas cheira a boneca Sentido Condomínio Icarai Fazer entrega contra mim Icarai é trecho, hein Entendeu que cê chega lá e tá mó fila, mano Pô, a agulha é doido Essa entrega tá paga É só deixar aí vazar, estouro, norte, sul, leste, oeste Vamos ver se já não saiu mais nenhuma entreguinha aqui, né Boa dos pássaros e o número Noventa e quatro Chama Chama, cachorro Cachorro do mangue Tesouro da favela A motoboy tá cheia dos trampos, ó Durante o dia, né, tá fazendo Nutrimais, Casa do Bolo 11 horas, né, começa no almoço Na pizzaria, Vitória Vai até as duas E, né, fica online até as seis Mais ou menos Boa pra nós, cachorro Estão fazendo na média aí De umas Vinte entrega por dia Mais ou menos aí Tá bom, mano Tá ruim não Dá pra reclamar não Vamos somar aí Que seja cinco reais cada uma Mas não é Mas vamos Supor que seja cinco Vezes 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 Essa senhora Tudo que eu mesmo queria agora Fila no condomínio Pura bucha Vamos nessa, né Que tem menos carro Meu Deus do céu Aí a boca não é boa Tá uma canseira aqui agora Pelo jeito A ver, Madri Marcha, né, cachorro Condomínio é foda, mano Você chega, pega a fila Aí tem que passar os dados Aí liga pro cliente Aí depois que libera Móvel é óbvio fazer entrega Entrega que o domínio Devia ser mais caro, viu Opa Cuidado, louco Vou até o finalzinho aqui Vou no Lagos de Icaraí Até ali na frente É Icaraí Depois de Pra baixo Já é Lagos de Icaraí Eu vou na primeira rua Menos mal, né Número 94 Chama Logo ali Tá pago Só deixar e meter marcha Mó Mó dos pássaros Essa daqui já Ó 94 ali embaixo Final da rua Chama Tá A jogadinha aqui é osso, hein, mano Ui 94 Mais pra baixo ainda Primeira casa aqui, ó Oi, tudo bem? Tudo bem Eu tô meio grifada Pra não passar pra você, viu Tá, obrigado Tchau Obrigado Eu vim, bom trabalho Obrigado Já era, né, cachorro Bora descer lá na casa Casa do bolo agora Buscar aquela entrega em marcha Entrega as concluídas Com o sucesso Daquele modelo Será que eu vou tomar um crau do guardinha? É o Pedrão, cachorro Pedrão que tá de guardinha aí hoje Chama E é isso aí, né, rapaziada Já vou até encerrando esse vídeo por aqui Vai deixando aquele likezão Pra fortalecer o canal É nóis Falou, falou, falou Fui